Confiar Aprendemos a confiar e nos machucamos, tentamos e erramos, até que simplesmente dizemos para nós mesmos que não devemos mais confiar em ninguém, quando na verdade deveríamos aprender que a vida é feita de ensinamentos. Neste vídeo, iremos falar sobre o filme Finch, que conta a jornada de um homem que vive sozinho em um mundo pós-apocalíptico e que terá que sobreviver a uma viagem em busca de um lugar mais seguro e longe das ameaças da natureza. No filme, vemos Finch criando um robô, simplesmente com o objetivo de ajudá-lo a cuidar de si mesmo e de seu cachorrinho, onde ao longo dessa jornada eles vão aprendendo muito sobre como se relacionar e criar de alguma forma um sentido de confiança. Aqui, eu lhe pergunto, quem nunca quis largar tudo e sair mundo afora, com o objetivo de fugir dos ambientes, pessoas e situações ruins? Pois bem, o filme faz esse paralelo sobre a fuga de ambientes que vivemos e que ameaçam o nosso bem-estar, de podermos encontrar ou criar lugares agradáveis e saudáveis, com pessoas que possam ser confiáveis e que nos ajudem no nosso dia a dia, para assim superar as dificuldades. Por isso, é tão importante ficarmos atentos aos momentos e situações ao nosso redor, observar, acompanhar e medir tudo o que tem nos acontecido e como temos nos sentido diante dessas coisas ou ameaças, já será o suficiente para nos direcionar sobre o caminho certo a ser seguido. Além disso, o robô Jeff no filme representa a natureza humana, sendo descoberta e compreendida. Assim como nós, onde somos ensinados a confiar e cuidar das pessoas, a fazer coisas que por vezes não compreendemos ou que para nós ainda não faz sentido, mas mesmo assim vamos conhecendo com profundidade o valor da vida e o quanto as coisas são frágeis e que devemos cuidar de nossas relações, pessoas e ambientes. Tudo isso a fim de vivermos em pleno equilíbrio. Portanto, o que podemos aprender com este filme é que precisamos valorizar mais as coisas que temos. A abundância de momentos e coisas que estão disponíveis e que passam despercebidos e sem qualquer valor em nosso dia a dia, que podemos respirar, que podemos nos mover, que podemos ter diversas estações no ano, pois tudo que existe tem seu valor e precisamos conseguir observar isso, a fim de que consigamos viver o momento e agradecer por tudo aquilo que nos foi oferecido. Desta forma, estaremos mais plenos e sob controle, menos agitados e confusos com tantos barulhos, ruídos, perigos e ameaças que acabamos enfrentando no nosso dia a dia. Por isso, observe este momento. O tempo lá fora, as árvores, o céu azul. Saia, ande pela rua, sinta a brisa no seu rosto e aproveite este momento de paz, pois são situações como essas que nos fazem melhores e a ter uma vida saudável. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode nos seguir lá no Instagram, arroba canal ponto reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve!